Esse é o DJ, BTL, o moleque é bravo pô Caralho, essa aqui é foda, mano Quando ela chega no morro, faz o baile de puteiro Quando chega no morro, faz o baile de puteiro Tá rabo, cê tá na groque, e dá pro bloque inteiro Tá rabo, tá rabo, cê tá na groque, e dá pro bloque inteiro Tá rabo, cê tá na groque, e dá pro bloque inteiro Tá rabo, cê tá na groque inteiro Hoje no baile é lata demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa Ela impira o popozão Do jeitinho que o bote gosta Vai Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga O rabo é o pau da pistola Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga O rabo é o pau da pistola Vai, 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 vai Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga O rabo é o pau da pistola Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga O rabo é o pau da pistola Eu dei pro DJ e ele me deixou Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada